Miau! Sumiu! Yes! John Wick moment! Bora! Miau! Mais um dia, mais um episódio. Tamo lá no Crash Bandicoot. O que deu aí os resultados? Aliás... Peraí! Ai meu Deus! Seja bem-vindo, cara! Top porra! Faltou ai, faltou ai. Ai, que delícia! Seja bem-vindo, cara! Agora sim! Respeito, né? Pela introdução. Ó, a gente já tá mandando bem pra caralho agora. Tá lá, menino! Eu morri de propósito, mano. Pra render episódios, né mano? É, porque... Não, se acabar cedo demais, tá ligado? Nem vale a pena comprar thumbnail. Sim! Tipo agora, que a gente tá a um episódio de derrotar o Postal... Chocante isso. Não, o Ghost Rider foi 21 só. O Ghost Rider é que não valeu a pena, cara. Ele durou... Duas semanas? Não, uma semana! Não, pô! 21 episódios que deu? É, foi 10 dias! Só 10 dias, velho! Que merda! Pera, não é um vídeo por dia, não? É dois. Não, é dois. Ah, é dois! Ah, tá! Nem me fala um negócio desse. Ah, é, né? É que aqui eu recebo notificação, mas aí a mais recente cobre é antiga e parece que é um vídeo só. Ia ser julho que a gente ia tá... E daqui a pouco tu vai aparecer já, hein? Mentira, ainda falta bastante. Falta. Apareceu lá no Ghost Rider. Parte 2. 2? Parte 2 da série, né? Ah, tá! A gente teve dois dias de gravação, tô aparecendo no segundo, se não me engano. Foi dois ou três dias? Foi dois. Foi dois, foi dois. Caramba, que jogo é curtinho, né? Então... Cara, foi... Nossa, foi tão gostoso. O bom de fazer jogo curto é que a galera também demora pra... Pra ir embora. Faz sentido isso? Porque, tipo, um jogo longo, a galera vai embora mais rápido, tá ligado? Porque, tipo, quando chegar lá no episódio 30, a galera já foi embora. Pelo menos um jogo curto dá uns, tipo, uns 20, 30 episódios e acaba já e já começa a outra série direto, tá ligado? Uhum. Tipo, aquelas séries que duram uma semana, duas semanas, por aí, sabe? Essa série mesmo eu acho que não vai ser muito longa. Eu acho que ela vai ser, tipo, duas semanas. Três semanas. Provavelmente. Caralho, vai ser quase um mês de gravação. Curto. Curtinho. O Jean tá até no foco. O Jean não tá nem conversando com a gente. Mano, eu tô focado aqui, velho. Não, ele... Ele tá... Ó o Rock, pô. Rock brabo. É assim que ele tá. Jean tá ligado. Ele tá o Rock, porra. Ó o Rock, porra. Rock, tapiporra. Ah, não. Roubei, roubei o bordão. Pô, esse bordão é irado, hein? Queria eu ter roubado ele. O cara passou a mão no meu tapiporra. Um bordão que a gente... Um robão... Um robão? Tapiporra. Um robão. Um bordão que a gente roubou do Jean mais um dia mais um episódio. Só que a gente não roubou propositalmente. Porque não era a intro dele. Era uma... Tu ficou louco? Não era... Não era a intro dele. Era só uma coisa que ele falava seguidamente, tá ligado? Ah, tá. Aí a gente... Não, não. Isso daí é bom. Temos que falar todos os episódios. E aí virou uma... Obrigação. Moral. É, agora é de lei e tem que falar. E agora é de lei e tem que falar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passa um dia mais um episódio. Que veio naturalmente também. Não, é naturalmente pra caralho. Tu consegue sentir que... Nem foi forçado. Não, não foi, não foi. O bordão. Tu falou no vídeo. Pô, e se eu usar isso de intro, hein? E parece, inclusive, com um dos bordões do Xoxota Society. Que é um canal inspirado aí de fãs do Jogando Foda-se. Xoxota Society. Aham. Eu já fiz parte de um vídeo do Xoxota Society. Mas como que um foda esse canal... Agora você me responda. Como que um fã desse canal vai entender de xox... XXT, mano? Cara, eles entendem de muitas coisas. Assassinato... Que tem tudo a ver, né? Tem. Que eu mato e morro por uma. Mano, se a minha mulher vim pegar no bar... Eu mato e morro por uma. Porra! Morreu por uma. Será que ela é lésbica? Ela tem cabelo. Deve ser. Ela tem cabelo. Ela tem cabelo. Igual as lésbica. Obrigado pela informação, gente. Boa! Vai embora! Cara, porque que tu quer tanto bater nos homens? Eu não quis bater nos homens. Um negócio não pega direito. Tá certo! Só porque tu é lésbica não quer dizer que tu tem que bater nos homens, velho. Pode tentar viver uma vida... Não, mas não, não, não. Tem que bater mesmo. De união. Tem que bater, pô. Bateu. Caralho, martou... Martou... Caralho, matou o Arthur Duval. Arthur Duval foi até a... Até Yarnam pegar a refugiada. Cara... Ele chegou a comentar disso, não é mais quem comentou? Não, pior que não. Pô, foi irado isso daí. Pô, pior que vai ficar. Foi irado. Pô, pior que esse... Quando escutar... Quando o pessoal foi assistir esse vídeo... Caralho, essa história já foi mó tempo pra trás. Sim, pra caralho. Provavelmente alguém vai... Tipo, sabe disso, vai acabar esquecendo e vai lembrar de novo por causa do vídeo. Mano, eu recebi uns comentários... Eu não, né? Gente, recebi uns comentários... Tem que girar a roleta, gente. É. Ali atrás. Ah, mas receberam comentários sobre... A gente recebeu comentários sobre essa parada, tipo, da gente... Fazer a galera relembrar histórias. Pô, é real. Porque, tipo, eles ficam... E não é uma coisa ruim, é tipo... Os caras estavam felizes que a gente ajuda eles a relembrar coisas porque eles até tinham esquecido o que aconteceu, tá ligado? Uhum. Ah, porque esquece rápido mesmo, né, mano? É que, cara, o mundo se mexe muito rápido agora. É que tem muita coisa acontecendo. Sim. Também. E no futuro, quando as pessoas verem isso, tipo... Elas vão esquecer que isso não aconteceu quando a gente falou. Elas vão achar que isso aconteceu na época que a gente falou, tá ligado? É. Imagina alguém vendo uma série do Mario 64 que saiu literalmente há um ano atrás... E tá vendo a série agora, tá ligado? A pessoa vai pensar que o que aconteceu naquela série é, tipo, coisa que tava acontecendo na época. Mas não é verdade, tinha acontecido um mês antes da série. Dois meses antes. Então... Então... Graças a Deus esse canal sempre tá atrasado. Dando informações que todo mundo já sabe. Sim. Nossa, mano, GTA Trilogy tava saindo o Sanders e a gente falando, nossa, vai ser foda. Não. Foi o Minecraft. Era o Mine? É verdade. Aham. O Mine, a gente tava tentando bolar o que que ia acontecer no... Ô, mas eu vou falar pro seu, eu tô decepcionado com a Rockstar. Ô, se eu tivesse aparecido... E acabou a minha esperança nisso. Se eu tivesse aparecido aí, eu ia ter falado. Porque eu falei pro Jean, vai ser uma bosta. Ah, mas eu falei também. Mas o Jean, ele normalmente é o positivo. Só que ele é o positivo cego. O Jean, ele queria muito que fosse bom. Não quer dizer que ele fez algum sentido que ia ser. Mas ele queria que fosse. Ô, mas é um homem de fé. Eu aprecio isso. Eu fui homem de fé no Elden Ring e graças a Deus foi uma fé que voltou. E todo mundo aqui tava homem de fé também. Ah, mano, mas foi um software mais suave de confiar. Com certeza. Mas a Rockstar não tinha falhado tanto, né? Pô, mas a Rockstar fez umas coisas bizórias, né? Cara, e agora saiu o GTA 5, mano. Pô, o Red Dead 2 eles abandonou. E saiu o tal GTA 5 aí, é, versão expandida e aprimorável. Tem nada de expandida. É atrás, é atrás. É, não tem porra nenhuma. Volta, volta, volta. Ali, ó. Tem que bater nesses dois bagulhos. E eles indo contra os Mother lá, antes do Trilogy sair. Cara, foi tudo muito bad vibes essa situação toda do Trilogy. A única coisa boa foi que eu peguei umas views no meu canal secundário. Isso é foda. Tem que ser aproveitado a situação. E eu acho que a gente tem que jogar ainda algum dia alguma das séries aqui, cara. A gente tem a Sandras Remaster, hein, quem sabe? É, eu refaria, Sandras. Refaria muito. Pra tentar fazer o que tu não fez da primeira vez. Se sair no Game Pass faz isso, pô. Não dá dinheiro pra Rockstar não. Pô, mas eu acho que a gente recupera uns 300 contos. Espero. Não, mas é uma venda a mais pra aquela bosta. É, isso é verdade. Ah, mas eu tenho. Eu tenho a cópia. Ah, tu tem? Caralho, que dó, mano. Coitado. Posso emprestar pro Gê. Ou eu faço a série, Gê. Posso fazer a série de novo. Ah, mano. Porra, tu tá de sacanagem. Ah, você tem uma cópia do Village. Sinto muito. É verdade, o Gê tem cópia do Village. Não, do Village eu falei, pô. O Village é bom. Ah, do Village? Não. Bom, o Village é bom, mas... Village o quê? Resident Evil? Resident Evil. Porra, é bom pra caralho. Eu nem entendi, as pessoas não gostaram. Eu gostei. Não, tudo bem não gostar do final, mas o resto do produto não é ruim, caralho. É bom, mano. Eu acho metade bom. Eu gostei que experimentaram muita coisa ali. Saca? Mas eu prefiro o 7, mas também não me decepcionou o 8. Mas o 7 eu acho que eu gosto mais, por mais tempo do que o 8. Caralho, cara. Sim. Sim. Porque, tipo, eu me joguei e eu pude ver as merdas em primeira mão e, tipo, a parte do navio é uma merda. É chata pra caralho. Eu só tava ruxando já essa parte porque, tipo, já tava ficando... Já tava ficando tempo demais, tá ligado? Não tava mais legal. Não era mais divertido a parada. E tudo dali em diante é, tipo, desanda pra caralho. As partes que tu tá real numa mansão, numa casa, fazendo uma parada, é tudo... É. Eu fiquei com medo ali. Tipo... É, tudo... É tudo da hora, tá ligado? Agora, Resident Evil 8, eu sinto que a parte do castelo é o ponto alto e tudo depois disso é uma longa decadência, cara. Que isso? Foi assim que me passou o vibe. Ah não, a parte da fábrica é realmente muito ruim. Tá, a parte da boneca lá também não é lá essas coisas de foda. A parte da boneca é maneiro, pô. Ah não, a da boneca é. Que terrorzão. Pra mim, o jogo deveria ser aquele terror lá. Não, mas o... Não é só por isso. A parte da boneca, o design daquela parte inteira foi do caralho. A parte da boneca é a parte que tem o... O bebê. O bebê gigante, essa parte virada. Não, mas todo o processo, sabe? Tipo, até você chegar no bebê. Que é do caralho. É, ele cria maior clima. É, pô. Não lembro se a gente curtiu muito na época. Ah, não sei. Eu vejo aquilo ali como um bagulho pra você jogar mais sozinho, tá ligado? É, aquela parte sozinho que brilha, mano. Porque, tipo... Porque, tipo... Não, mas eu achei o bebê da hora. O bebê eu lembro de achar da hora. Não, mas é... Eu digo, o build-up, sabe? O jogo, até chegar no bebê, tipo... É um silêncio do caralho. E você resolve puzzle. Sabe? Fica o maior tempo sem acontecer nada. Tranquilo. É bem feita essa parte. Eu gostei pra caralho. Então tá aí. Pra mim, o jogo deveria ser só aquele terror. Se deixar, eu falo uns 20 minutos dessa parte, mano. O cara é fanboy do Resident Evil. Não, mano. Quando sai um jogo de terror que não abusa de jump scare, eu já fico feliz. Os cara tentou fazer o terror terror. Jump scare é preguiçoso. É, não. Mas os cara tentou fazer o terror terror em algumas partes, né? É, em uma parte só, na real. Não. Não, mas aí que tá o Resident Evil 8. Parece que foi, tipo, experimentando muita coisa pra ver o que que clica. Sim. Ô cara, mas eu sinto muita falta de um terror. Cara, eu não gosto do... Da... Da Capcom. Não? Não. Porra, por quê? Porque eles... Cara, os Resident Evil, eles claramente, eles estão, tipo, tacando. Foda-se, há muito tempo. Eles estão com uma atitude meio Konami. E eu acho que isso não vai acabar bem. Ah, cê acha? Eu acho que sim. Eu acho que vai acontecer uma parada, tipo... Um dia eles vão só descontinuar o Resident Evil, ou vai virar, tipo... Nível... Tá ligado? Tipo, desrespeito à série, assim. Igual Metal Gear Survive, tá ligado? Ah, não. Duvido, mano. Eu acho que vai chegar nesse ponto. Porque isso já aconteceu. É, então. Isso já aconteceu quando saiu o 6, o 5 lá. Quando saiu o 6 que eles... Não, o 5 e o 6 teve aquele Umbrella Corpse, que é horroroso. É, então. Pô, mas o 7 é mostrando que eles estão com a outra mente. Aí o 8... Ah, que mudou. A Capcom mudou. Só que aí que tá. Eles estão com a outra mente, mas não estão tanto assim, né? Porque, tipo, o boss final é sempre um lixo. Ou seja, eles ainda estão com a mesma mentalidade de, ó... Nosso boss final tem que ser uma bosta. Pô, mas tem algum boss final bom em algum Resident Evil? Cara... Falando sério, em algum. Literalmente contando todos. Que eu acho que não tem, velho. O Nemesis, ele não é final, né? Não, não. Acho que não. Tem o modo final dele, mas eu acho que você tem que... É uma bosta, eu acho. O modo final. Cara, eu arrisco dizer que eu acho que o Resident Evil 2 me parece ser um jogo mais fechado e mais legal do que o Resident Evil 7. Ah, sim. Cara, o Resident Evil 2 Remake... Ah, mas aí ele tá falando do Remake? O Remake é do caralho. O Resident Evil 2 Remake é o meu Resident Evil favorito, mano. É. Porque ele passa a vibe e ele me parece ser, tipo, pelas gameplay que eu vi, por gente que eu vi jogando, me parece que ele mantém a mesma vibe o jogo inteiro. Sim. Tá ligado? Tipo, o início é, tipo, calma e depois começa a perseguição que todo mundo sabe. Não, caralho! Caralho! A atmosfera do Remake é absurda. Exatamente. O gameplay também é muito legal. Era isso que ele esperava. Mas daí também, eu não sou o maior fã do Resident Evil do mundo, então eu vou ter a minha opinião aí, tipo, mas eu acho que... Eu acho que pra mim essa é a vibe que devia ser, tá ligado? Porque a vibe dos antigos meio survivors, assim. Aham. E o 7 tava me passando essa vibe quando eu tava sozinho no... Sozinho não, né? Tava com vocês, mas tipo... A vibe de tu tá na mansão, aquela parada do pântano com a casa de madeira. Aí a mulher bizarra toda esticada aquilo lá. Da hora, tá ligado? Caralho! Tipo, o design dessa área toda do Resident Evil 7 é muito boa. Aí depois ele começa a desandar e eu fiquei muito decepcionado porque parece que os caras real não sabem porque que é bom. Parece que eles sem querer fazem o bagulho. Não parece que eles sabem o que eles tão fazendo. Caralho, cara! Que jogo... Não dá pra pular e girar no ar? Acho que não. E aí, tipo, se mantém uns segundos no ar? Caralho, mano. Ué, por que não apareceu ela toda enrolada? Ah, tá. Apareceu sim antes. Que isso! É, moleque. Ai, jogo de louco. Pô, mas enfim, a Capcom tá... Tá voltando das cinzas. Eu não tô, né? Tu acha que eles tão tentando? Tu não acha que o Resident Evil 8 é pior que o Resident Evil 7? Eu acho, mas não acho um jogo ruim. Não, mas eu acho que ele... Mas tu não acha então que é um passo atrás? Pô, mas assim... Talvez, medo do que vai acontecer no Resident Evil 9? Não, mas eu não consigo dizer que tipo... Eu acho que o 8 foi um teste. O 8 foi... Eu não... Que porra! Eu acho que o 8 foi um teste, cara. Não, ele foi, com certeza. Igual o... Porque ele fechou a coisa do Ethan e daí pra frente eles podem realmente fazer outro bagulho. Sim. Sabe? É... Não precisava fechar a coisa do Ethan, né? Não, mas achei bom. Eu achei bom. Cara, e fechou da forma mais... Hã? Ele era mofo. Que bosta. Mas ele era desde o 7. Mas como é que ele engravidou a mulher, mano? O cara era mofo, velho. Se a gente passou spoiler pra você de casa agora, é culpa de você que não viu a nossa série. É, não. Isso eu... Na nossa série... Pô, se a gente já jogou um jogo aqui, a gente vai soltar spoiler. Vai se fuder. Se você não viu aqui com a gente, vai se fuder. É. Se atrasou. Ah não, ô. Mas Jean, na moral, eu tô... Eu tô esperançoso porque, pô... Eles podem fazer literalmente, não literalmente qualquer coisa, mas abrir um leque de possibilidades agora. Cara... E sabe o que que fechou? O leque do episódio. Boa! Cara, que episódio... Sem progresso. Que episódio legal, cara. Deixa o like. Mas, pelo menos a gente conseguiu conversar aí sobre Resident Evil. Opiniões verdadeiras, sinceras. Não pula aí, não, senão... Ai, deixa o seu like, rapaziada. Eu acho que é melhor pausar, hein? Vai que dá alguma coisa e o bicho sobe aí. Esse jogo é tudo quebrado. 54% apenas? Meu Deus, cara. Como assim? Como assim? 54%? Pô, não sei. Esse jogo é nojento. Esse jogo é nojento. Deixa o like. Ah! Ah! Deixa o like. Sexo! Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.